X-cake de limão foi a minha receita escolhida para começar as minhas gravações de hoje. Então vamos lá preparar mais uma receita aqui nas receitas da Mara. Vou começar essa receita preparando a base. Aqui eu tenho 200 gramas de bolacha maria e vou triturar. Bolacha triturada, vou juntar aqui 5 colheres de sopa de manteiga. Tudo misturado. Agora eu vou pôr aqui nessa forma que está forrada com papel manteiga. Essa forma que eu estou usando é com fundo falso. Assim ficará melhor para você desenformar o X-cake. Vou levar para a geladeira por uma hora. Agora eu vou bater uma caixa de creme de leite bem frio. Vou bater até dobrar de volume. Vou reservar. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado. 230 gramas de queijo creme. Esse queijo creme é aquele famoso Filadélfia. 120 ml de suco de limão. Com a ajuda da batedeira, eu vou bater por aproximadamente 3 minutos. E vou juntar aqui raspas de limão. Agora eu vou adicionar o creme de leite aos poucos. E vou misturando. Me conte aqui nos comentários qual é o cheesecake que você gosta. De limão ou morango? O creme ficou pronto. Vou adicionar aqui na forma. E vou levar para a geladeira por aproximadamente 4 horas. Vejam só como ficou esse delicioso cheesecake. E para finalizar, vou pôr aqui por cima raspas de limão. Receita pronta, deliciosa e super fácil de se preparar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho